E mais um grande evento acontecendo aqui em Cascavel. E olha só, duas grandes parceiras do programa, a loja Queen 21 e também a Datelli, estarão desfilando nessa noite especial. E junto comigo a proprietária das lojas, a Cidiane. Tudo bom, Cid? Tudo ótimo. Tanta joia. Cid, me conta uma coisa. O que a gente vai encontrar na passarela hoje, tanto da Datelli quanto da Queen 21? No desfile da Queen, muito longo. Saias midis, saias longas, que é uma tendência. O longo vai continuar no inverno do ano que vem ainda. Continua. Até porque você já deve ter feito um pouco da coleção de inverno, né? Já, já fiz. Carina Dueck, Juliano Jabur, já tá tudo... Prontinho. Tudo prontinho, né? Bom. Então a gente vai ver muita estampa romântica, color bloco pouco, não muito. Até eu queria já puxar essa referência também pra quem tá em casa. Você trabalha na Queen 21 com umas peças, eu diria, mais neutras, mais clean, peças com cores mais suaves. E, diferentemente da Datelli, que tem cores muito Ford nos calçados. Exatamente. Como vocês podem ver hoje, eu tô com um vestido super clean, a cor, assim, off-white, porém eu tô com um sapato colorido. Olha só, um sapato maravilhoso. Exatamente. E as marcas que nós trabalhamos têm essa proposta. Nós mostram mais a beleza da mulher. E eu acho interessante também porque, assim, a pessoa pode colocar uma peça neutra, como você tá hoje, e abusar também dos acessórios. Exatamente. O que fica legal, né? Porque completa bem o visual. E a Datelli está com mais uma novidade, que é a Datelli Kids. Verdade, né? É, exatamente. Você vai encontrar na Datelli o sapato pai e filho, que é o tênizinho igualzinho do filhinho, pai, pra quem gosta dessa brincadeirinha. É verdade. E tem também os modelos femininos que a Datelli tá começando a lançar. Então, hoje vocês irão ver um modelo feminino só, porém, agora, em dezembro, vai chegar várias opções pra menininha e pro menininho também. Também, né? É. Não, e eu acho bacana a da Datelli é que é assim, ela veste todo mundo. Hoje eu estou de Datelli também, nos meus pés, realmente fantástico. Super tendência esse sapato, né, Cid? Super leve, verão. Bem bacana. Eu gosto muito de usar esse tênis aqui. Novinho também, chegou na loja essa semana, né? E uma tendência fortíssima, né? É verdade. Verão, praia, tudo de bom. E tudo leve, né? Tudo leve, exatamente. Gente, então você confere, então, os desfiles a partir de agora da loja Queen 21 e também da Datelli com exclusividade aqui no nosso programa. Cid, parabéns. Obrigada, Thiago. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.